Estamos de volta com os destaques internacionais, o presidente americano Joe Biden prometeu nesta quinta-feira ajudar a Ucrânia pelo tempo que for necessário e anunciou uma nova ajuda militar ao país no valor de 800 milhões de dólares. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu em Madri que o seu país, os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, vão continuar apoiando a Ucrânia. Ele concedeu uma entrevista coletiva em Madri ao final da cúpula da OTAN. Vamos apoiar a Ucrânia o tempo que for preciso. Veja o impacto que a guerra teve na Rússia. Eles precisaram renegar sua dívida nacional pela primeira vez desde o começo, em mais de 100 anos. Biden destacou que toda a OTAN vai estar ao lado da Ucrânia para garantir que o país não seja derrotado pela Rússia. O democrata disse ainda que vai anunciar nos próximos dias um novo pacote de ajuda militar de Washington a Kiev, no valor de 800 milhões de dólares. Os Estados Unidos já forneceram à Ucrânia mais de 6 bilhões de dólares em ajuda militar desde o início da invasão russa, há mais de quatro meses. Além desse pacote de armas, o Departamento de Estado anunciou uma transferência de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em assistência econômica para a Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky participou do encontro por videoconferência e lembrou que a guerra custa ao país 5 bilhões de dólares a cada mês. Pela porta lateral de uma paróquia, em São Paulo, dezenas de pessoas entram diariamente em busca de alimentos, roupas ou algumas palavras de conforto. O padre Júlio Lancelotti cuida para que ninguém saia dali com a barriga, as mãos ou o coração vazio. É na paróquia de São Miguel Arcângel, na Moca, bairro da Zona Leste de São Paulo, que o padre Júlio Lancelotti acolhe pessoas em situação de rua que buscam alimentos, roupas ou algumas palavras de conforto. Elogiado como um mensageiro de Deus pelo Papa Francisco, o religioso de 73 anos se tornou uma figura antissistema e símbolo da luta pelos direitos dos mais vulneráveis na maior metrópole sul-americana. Mas o sacerdote também virou alvo de ameaças por denúncias constantes contra autoridades e as forças de ordem, especialmente da parte da extrema direita. Entre as bandeiras que padre Júlio levanta está o combate à aporofobia, termos usado para se referir à rejeição aos pobres, como no episódio em que derrubou amarteladas pedras colocadas debaixo de uma ponte pela prefeitura, para evitar que ali se instalassem pessoas em situação de risco e de rua, é claro. A aporofobia faz parte desse sistema meritocrático e desse sistema neoliberal e faz parte do comportamento humano. O que nós temos é que nominar a aporofobia, localizar e nós estamos numa tentativa de que a aporofobia seja criminalizada. Expulso do seminário aos 19 anos, padre Júlio estudou pedagogia, foi professor e ordenou-se aos 36 anos. Há 37 anos está à frente da modesta paróquia, onde luta para atender os marginalizados do modelo capitalista dominante, que define como excludente e elitista. O descarte é um efeito do sistema capitalista neoliberal, então vai ser difícil mudar o efeito sem mudar a causa. Nós precisamos socorrer os que estão perecendo, mas tentar mudar a causa do perecimento. Cerca de 40 mil pessoas estão vivendo nas ruas de São Paulo, o número crescente no país, onde, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, mais de 33 milhões de pessoas passam fome, um aumento de 73% em relação a 2020. Com a chegada do inverno, o sacerdote reforça a distribuição de casacos, gorros e luvas para evitar que o frio mate, como aconteceu diante de seus olhos, com um homem de 66 anos durante a onda de baixas temperaturas em maio. Há 20 anos, em um dia ensolarado, onde a seleção brasileira de futebol se consagrava pentacampeã do mundo, o Brasil perdia uma de suas lideranças religiosas mais importantes da história, Chico Xavier. Chico Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, mas radicado em Uberaba, deixou um belo legado, fez as pessoas buscarem mais a espiritualidade e revelou o último enigma inexplicável. Quem visitou o hospital em que estava internado, se recuperando de um quadro grave de pneumonia nos dois pulmões? Chico Xavier nunca gostou de hospital, tanto que um cartório de Uberaba tinha um documento assinado por ele, pedindo para jamais ser internado. Mas os médicos haviam entendido que só um tratamento intensivo poderiam salvar a vida dele. Cinco dias depois da internação, um raio luminoso apareceu do lado de fora, em direção às janelas de Chico Xavier. O fecho de luz está partido em dois e, em seguida, virou um só. Dez minutos depois, o médico afirmou que não existia uma explicação. O paciente, em estado terminal, começou a melhorar. Foi daquele momento para a frente que ele passou a melhorar. A febre desapareceu, a sua respiração melhorou e ele ficou mais alerta com o que estava acontecendo no quarto. Não poderia ser o efeito dos medicamentos? Sim, mas havia já vários dias que ele estava internado. E foi a partir daquele momento que ele passou a melhorar. Um mistério que a ciência ainda não conseguiu explicar. Depois de se recuperar da doença, Chico viveu por mais um ano em Uberaba, até falecer em 30 de junho de 2002. Mas antes de morrer, ele concedeu uma entrevista e revelou que a visita que recebeu quando estava internado era de sua mãe, Maria José, e Emmanuel, espírito a quem Chico atribuía grande parte das psicografias que fez e, ainda segundo ele, pediram paciência. Chico deixou um grande legado, mas o maior deles foi o amor. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. É o ensinamento mais importante, né? Acho que se a gente leva a vida com amor, com certeza a gente leva a vida muito melhor. O R.B. Notícias de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho